Fala amiguinho, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo na paz. Professor Bruno Nômade na área, Geografia pra você. Hoje dentro da área de Cartografia, aqui no canal Brasil Escola, vamos trabalhar hoje coordenadas geográficas. Então, simbora! Vambora então! Coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas dentro do campo da cartografia na aplicação de provas? É um sistema de localização, de posicionamento ou de pontos no planeta Terra ou mesmo de fenômenos geográficos. Leia-se fenômenos como a ocorrência de uma cidade, a migração de um grupo de animais, uma ocorrência de um conflito, de uma guerra, todos são fenômenos geográficos. Vamos identificar esses fenômenos ou pontos por meio das coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas imitam na Terra com a sua esfericidade apenas um plano cartesiano da matemática. Você que gosta de matemática aí, como é que você cria as coordenadas matemáticas? Por meio de... cruzando reta X, reta Y, pontos de abscissa ordenada, logo se tem uma coordenada. Com a Terra não é diferente. Criou-se um sistema de linhas imaginárias com os paralelos marcando as latitudes e os meridianos marcando as longitudes. Normalmente, paralelos, latitudes, trabalha-se muito com zonas climáticas. E a aplicação mais comum para as longitudes, meridianos, são os fuso-horários. Portanto, conceitualmente fica o seguinte, as latitudes são as distâncias em graus a partir da linha do Equador, indo de 0 a 90 ou para a Norte ou para a Sul. Já o sistema de longitudes, são marcados pelos meridianos, que tem por referência a linha central de Greenwich, e que marca os distanciamentos em graus ou para leste ou para oeste, cuja linha, que é a antípoda, a linha oposta à Greenwich, nós chamamos de linha internacional de data. Vamos então ao globo terrestre. Eis a mágica! Eis que está aqui o globo terrestre. Então, vamos embora. Quando a gente vai trabalhar com a parte de... com esse conteúdo de coordenadas geográficas, então nós temos o globo terrestre aqui, aqui no caso representado bem esférico ou quase esférico, está geoidinha, na verdade. E as linhas referenciais? Comecemos então pela linha do principal paralelo, que é a linha do Equador. Então, a linha do Equador marca a posição o quê? 0 grau de latitude. Ou seja, o distanciamento da linha do Equador vai ser marcado pelas linhas dos paralelos. Então, vou traçar aqui alguns paralelos. Um paralelo aqui, um paralelo aqui, um outro paralelo e aqui um outro paralelo. O Equador, então, vai dividir a Terra em duas grandes porções, o hemisfério norte e o hemisfério sul, até 90 graus para sul, 90 graus para norte. Ou seja, ele pega aqui o seu distanciamento, o máximo que você vai realmente é 90 graus. Então, os paralelos marcam esse distanciamento. Lembrando, senhores, o seguinte, meus queridos, que a prova pode tentar te enganar mudando os nomes, posso chamar o hemisfério norte também por hemisfério setentrional ou hemisfério boreal. Também posso chamar o hemisfério sul de hemisfério austral ou hemisfério meridional. Então, anota aí. Bom, lembre-se que os paralelos são linhas imaginárias formando círculos. Até para comparação na prova matemática, lembre-se o seguinte, enquanto os paralelos são círculos completos, infinitos, tão menores quanto maiores forem as latitudes, os meridianos não são círculos. Os meridianos são semicírculos que vão de um polo até outro polo. A linha, então, que continuaria o valor de um meridiano é chamada de linha antípoda ou anti-meridiano. Bom, falando em latitude, falando em paralelos, nós temos quatro paralelos que são especiais. Mas quais são eles? Primeiro, as linhas dos trópicos. Mas qual é a posição referencial de latitude de um trópico? Bom, a posição latitudinal é de 23 graus norte e 23 graus sul. Esse valor não nasceu ao acaso. Por que que são marcados como 23 graus? O que que você vai se lembrar? Que nós temos o seguinte, quando a Terra está se movimentando ao redor do Sol em translação, percebamos o seguinte, pegamos aqui o Sol como nossa grande referência, lindo aqui, sorridente para você. Quando a Terra está girando em translação, imagine que esse percurso, a trajetória, gera para nós um plano de translação, chamado plano de trajetória. O que que nós imaginaríamos? Que essa linha que eu tracei, que é o plano da eclíptica, fosse coincidente com o Equador, mas não é. Na verdade, o Equador está ligeiramente inclinado em relação ao plano de trajetória. Quantos graus? Adivinha. Exatamente, 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. De modo que, perceba o seguinte, aqui o Sol está posicionado perpendicularmente sobre um ponto, 23 graus norte. Seis meses mais tarde, o Sol está posicionado perpendicularmente sobre esse ponto, gerando então uma marcação de uma posição que nós chamaremos de trópico, de câncer e trópico, de capricórnio. Portanto, se o Equador marca a posição em que o Sol estabelece um fenômeno chamado de equinócio, os dois hemisférios igualmente iluminados, a posição dos trópicos de câncer e capricórnio marca a ocorrência de um fenômeno astronômico chamado de solstício de verão e solstício de inverno. Bom, vamos lá. Os outros paralelos que são importantes e especiais são esses aqui, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Qual é a posição dessas linhas especiais de paralelos? 66 graus norte, opa, aqui, norte e 66 graus sul. São linhas que também não nascem, é um acaso. Pensa comigo aqui. Se nós traçarmos aqui uma linha perpendicular com um plano de eclíptica, olha só, a complementar do ângulo de inclinação vai tocar exatamente aqui na posição 66 graus sul, 66 graus norte. Ou seja, não. Ou seja, as linhas não nascem ao acaso. Então, se o Equador é aquilo que marca a posição de um equinócio, os trópicos marcam a posição de solstício, de verão e de inverno, e as linhas dos círculos polares, essa ocorrência da complementar do ângulo de inclinação, onde ocorrem dois fenômenos, o sol da meia-noite e a noite polar, que nós veremos em uma outra aula. Então, amiguinho, marcamos o seguinte, as linhas de paralelos representam distanciamentos de latitudes. Beleza? Bom, para cruzar então com outra linha e ter uma referência de coordenada geográfica, vamos traçar as verticais aqui então. A nossa grande referência nessa vertical é o principal meridiano conhecido como posição zero grau ou meridiano de Greenwich. Essa linha então, nas coordenadas, vai dividir a Terra em duas porções. O hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. Agora, percebe uma coisa interessante. Se as latitudes vão até 90 graus de distanciamento máximo, aqui no caso não, sendo a Terra uma bolota e tem 360 graus, o lado oposto marca 180 graus para leste e 180 graus para o oeste. Naturalmente que essa linha oposta antípoda chamaremos de linha internacional de data valor 180 graus de longitude. Bom, marcando os distanciamentos da linha central de Greenwich, nós temos o quê? Os meridianos. Portanto, os meridianos são semicírculos que vão marcando distanciamentos da posição central, conhecida como meridiano de Greenwich. Portanto, se os paralelos me dão as longitudes, logo, os meridianos os meridianos me dão as posições de longitude. Aqui está. Ou seja, se nós então temos um posicionamento, um fenômeno geográfico qualquer, e eu marco aqui uma posição, apenas eu vou cruzar então as informações. A posição de longitude por meio do meridiano e a posição de latitude por meio de um paralelo. Assim, nós temos uma coordenada geográfica. Bacana? Tranquilo? Bora à questão então, candidato. Olha o seguinte, questão da Unicisal 2016, que mostra coordenadas geográficas. Diz o seguinte, antípodas são pessoas que se encontram em meridianos e paralelos opostos, ou seja, em relação a outra pessoa que vive do outro lado da Terra, em um ponto diametralmente oposto. Perceba a figura da Globo Terrestre, com as marcações de linhas de meridianos e paralelos. E aí o comando de questão diz o seguinte, o antípoda de uma pessoa localizada no ponto A, mostrado no mapa, estará nas coordenadas. Lembrando que a posição antípoda é a oposta, tanto de paralelo quanto meridiano. O que você percebeu? Ele deu uma posição, deu um ponto A. No caso do ponto A, a latitude está 20 graus norte, correto? E a longitude está na posição 40 graus leste. Vamos por assim, leste aqui. Ok? No caso da latitude, é muito simples. A posição antípoda de latitude é a posição oposta. Portanto, a antípoda de 20 graus norte seria 20 graus sul. No caso da longitude é um pouco mais complexo, mas é tranquilo. O que eu vou pegar aqui? Como é a linha que continuaria o outro meridiano, e o que você sabe? Que o oposto são 180 graus. O que nós fazemos? 180 graus. Menos o valor que eu tenho, que seria 40 graus. Resultado? 140. Só que no caso, não é a posição leste, e sim o hemisfério oposto. 140 graus oeste. Portanto, a resposta é a letra B. As antípodas são 20 graus sul, 140 graus oeste. É assim que faz. Bom, tem importantíssimos seus estudos, na conquista da sua vaga. Beleza? Espero que tenham gostado. Se curtiu essa aula de hoje, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o planeta Terra inteiro, e até o nosso próximo encontro. Ah, não esqueça. Aqui, acesse nossos links, e qualquer coisa, deixe nos seus comentários. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.